Mais uma vez Desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E podem vir as ondas que por cima vão passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas pra derramar O sol se pôs, a escuridão chegou agora Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldade eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E podem vir as ondas que por cima vão passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove, chove, chuva, chuva de pônei